Um temporal que durou mais de duas horas inundou avenidas e ruas da cidade de Ipatinga nessa quarta-feira conhecida como ontem. Gente, eu ouvi dizer que choveu 50 milímetros d'água em uma hora. O que é isso? As imagens do temporal ganharam repercussão nas redes sociais. Algumas a gente vê aí, né? Em outras cidades do Vale do Aço, chuvas fortes também foram registradas. Olha a inundação pra todo lado, um perigo, né? É um perigo. A reportagem tá aqui, pode balançar. A região central de Ipatinga foi a mais atingida. No bairro Veneza, este veículo foi arrastado pelas chuvas. No Iguaçu, a água subiu tanto que formou pequenas ondas. Quem se arriscou a passar, não conseguiu. No bairro Caravelas, a rede pluvial transbordou. No bairro Bom Jardim, por pouco não aconteceu o mesmo com o Ribeirão. Na manhã desta quinta-feira, esta comerciante, no bairro Veneza, contabilizou os prejuízos. Quando a água subiu bastante, que os carros grandes passavam, dava aquela pressão, fazia igual uma onda de mar. Aí a água subiu, entrou dentro da loja, entrou nos comércios dos vizinhos, carregou material também. Aí, eu, mas as meninas e uns vizinhos, juntamos e começamos a desentupir os bueiros para poder a água baixar. Que a água estava sem sair água nenhuma no bueiro, sem entrar, né? Já tinha visto alguma coisa assim antes? Não, eu nunca tinha visto aqui no Ipatinga e lugar nenhum, não. De acordo com a meteorologia, o volume de chuva superou os 90 milímetros aqui em Ipatinga. A previsão é de que, a partir de hoje, a chuva deu uma trégua, mas volta a atingir a região a partir deste sábado. Choveu forte também em outras cidades do Vale do Aço. Em Coronel Fabriciano, parte desta avenida, no bairro Caladinho, inundou. O ônibus não conseguiu passar. Em Timóteo, parte desta rua afundou. Mesmo com a forte enxurrada, teve gente que se arriscou. De acordo com o meteorologista Rui Brando dos Reis, as fortes chuvas desta quarta-feira foram provocadas pelas altas temperaturas e a chegada de uma frente fria. O temporal que ocorreu ontem à tarde no Vale do Aço foi causado pelas altas temperaturas e por uma frente fria que passou ao longo do litoral. Choveu em Patinga acima de 90 milímetros, em Belo Oriente 108 milímetros, é um volume bastante significativo. Podemos observar que hoje há a possibilidade de chuvas isoladas na região, mas com fraca intensidade. O sistema frontal já avançou para o sul da Bahia, mas o tempo deverá mudar no final de semana. Uma nova frente fria chega no domingo e há a possibilidade de chuva de intensidade moderada no domingo e na segunda-feira. Inclusive, na segunda-feira, há risco de temporais na região. Um volume de precipitação acima de 100 milímetros entre o Vale do Aço, nas regiões leste e também na zona da mata. Então, fortes chuvas estão sendo esperadas aí entre os dias 31 primeiro e dia 2 de janeiro. Podemos verificar também que a tendência desse sistema frontal, depois ele vai avançar para a Bahia. Vamos ter chuvas mais nas regiões norte-nordeste do estado. Então, hoje possibilidade de chuva de fraca intensidade, mas podemos esperar temporais a partir de domingo em todo o Vale do Aço. Eu escutei o sol soprano aqui na minha orelha. Está chegando, né, diretor? Essa chuvarada está chegando aqui? Meu Deus, vamos passar a virada com chuva aí. Ixi!